Direto aqui de Pousa Alegre para mais informações e notícias policiais. Na manhã deste domingo, 9 horas da manhã, a polícia militar foi acionada lá no bairro São Geraldo, onde havia uma vítima de homicídio consumado por pelo menos 5 perfurações no corpo proveniente de arma de fogo. Segundo informações da polícia militar, a equipe ao chegar no local já tinha constatado a morte instantânea. E lá colhendo as informações com familiares e com testemunhas, a polícia militar ouviu todos e constatou aí que um corola, um corola escuro, né, tinham três pessoas que desceram do veículo e dispararam contra esse rapaz que estava na porta da sua própria casa. E ainda, segundo informações da polícia militar, e esse rapaz que foi vítima aí de arma de fogo, né, de disparo de arma de fogo, neste domingo ele é irmão do último que também morreu, vítima também de arma de fogo lá no bairro, no mesmo endereço ali, na mesma região, tá? A polícia militar, em continuidade ali com a ocorrência, foram atrás, mas até o momento ninguém foi preso, mas a polícia militar continua diligências aí com o intuito de prender esses três suspeitos e também prender este veículo corola, né, de cor preta, que foi aí usado aí nesta ocorrência, nesse crime bárbaro aí que assustou os vizinhos ali e a cidade em si, tá? Então, toda a região, a polícia militar aqui do VGS Batalhão, da 17ª, então estão todos empenhados para poder fazer aí toda a apreensão, né, toda a apreensão também das armas e também do veículo usado neste crime, né, que abalou aí toda a região ali do São Geraldo, tá certo? Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes sobre este caso que ocorreu neste domingo, às 9 horas da manhã, um homicídio consumado aqui em Pousa Alegre. Boa noite, né, a todos. A polícia militar foi acionada no domingo pela manhã para uma ocorrência de provável homicídio consumado ali no bairro São Geraldo, onde o indivíduo teria sido baleado. No local, nós constatamos que a pessoa já estava em óbito, né, foi nas proximidades da policlínica do bairro São Geraldo. Uma vez acionada a perícia, o corpo foi, o local foi periciado e, na sequência, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Nós pudemos constatar inicialmente algumas perfurações, né, por arma de fogo, ainda sem precisão do calibre ou da quantidade, e identificamos a vítima como sendo uma pessoa de sexo masculino, de 29 anos, irmão de uma outra vítima de homicídio ocorrido no mês de julho, ali também no bairro São Geraldo. Ao longo do dia, as equipes da polícia militar e também da polícia civil estiveram empenhadas em diversas diligências na tentativa de localizar os autores. Há algumas informações já coletadas, né, desde o primeiro homicídio no mês passado a respeito de prováveis autores e de prováveis causas, né, motivações para esse crime. A polícia civil continua trabalhando ainda nessas investigações, mas tudo indica que haja, de fato, algum envolvimento aí com o tráfico de drogas ou crimes correlatos. Durante o dia, essas diligências ainda não resultaram na prisão dos indivíduos aí indicados como possíveis autores, mas as buscas continuam, as diligências devem perdurar aí durante toda a noite, na tentativa de localizá-los para levá-los aí até a justiça, de modo que possam responder aí pelo crime que cometeram. É, o capitão, segundo informações aí, né, parece que da perícia, parece que foram cinco perfurações, né, e parece que envolveu também, parece que um carro, um veículo Corolla, né, de cor prata, com três ocupantes, é o que é o suspeito aí desses tiros, né? É, exatamente. A dinâmica que nós conseguimos colher no local, com as pessoas que presenciaram ou, de alguma forma, tomaram conhecimento do fato, é de que três indivíduos chegaram num veículo, aparentemente um Corolla preto, e aí do veículo desceram dois autores que dispararam contra essa vítima e, na sequência, fugiram do local nesse mesmo veículo, né? Então, tanto os autores aí, provavelmente já identificados, quanto o veículo estão sendo procurados, tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil, na tentativa de prendê-los, né, e levá-los até a justiça. E foi na par da manhã, né, por volta das nove horas, né? É, o nosso acionamento se deu entre oito e trinta e nove da manhã, né, mais ou menos nesse período. Foi lá que amanheceu o dia, aparentemente, segundo as pessoas nos informaram, a vítima estava transitando pela rua, próximo da localidade onde ele mora, e acabou sendo abordado e alvejado por esses autores que chegaram nesse veículo que nós já citamos. O senhor aí, com toda experiência como policial militar, hoje, né, capitão, já é o terceiro, né, homicídio que ocorre ali em praticamente quase dois meses, né? O que que está acontecendo ali no bairro? Você acha que é o alto índice mesmo de violência que seria as drogas, que tem bastante ali o tráfico, né, ou não? É prematuro, nesse momento ainda, fazer uma avaliação sobre as causas e a motivação, né? Como eu disse, é provável que haja algum vínculo com o tráfico de drogas, mas as circunstâncias exatas em que esses fatos se deram, né, e a motivação que levou esses autores a praticar esses homicídios ainda é alvo de investigação que está em tramitação pela polícia judiciária, né, polícia civil, de modo que nesse momento a gente ainda não tem realmente certeza das circunstâncias completas em que esses fatos aconteceram. Então tá certo, obrigado aí, parabéns aí pela rapidez, né? Mas infelizmente aí, né, assim que a polícia chegou, já estava constatada a morte aí, né, pela equipe médica do SAMU. Então eu tô aqui em Pozo Alegre, direto aqui do Vigés Batalhão da Polícia Militar. Alô, alô, cidade, a notícia mais perto de você.